Cabe-me a mim ser o primeiro a começar a falar sobre as nossas competências dentro da Vice-Presidência da candidatura de José Maria Ricciardi para o Sporting Clube Portugal. Eu, Alexandre Cavaleri, se ganharmos, como eu acho que vamos ganhar, tenho a certeza, treino pelo ouro do património, dos sistemas de informação, da segurança e do planeamento estratégico. O nosso maior desejo é acabar com as leis do estádio do Sporting. Queremos dar uma imagem diferente ao nosso estádio, queremos cobrir aqueles azuleios todos, deixar de ter a tipologia que os nossos caribeiros dizem que somos a casa de banho do estádio da luz. Vamos cobrir aquilo de uma película especial, onde poderíamos ter também uma publicidade high view, que se pode ver através dos aviões, de um verde escuro, o verde do Sporting. Todo o estádio tem que ser verde e branco para voltarmos a ter o nosso carisma e recuperarmos a nossa identidade. As cadeiras não podem ser multicolores, porque só fazem falta o esclatão. Não precisamos de fingir que dá muita gente. Teremos o fosso coberto por mais cadeiras, para podermos dar uma visão do jogo o mais próximo do relevado possível. Iremos construir camarotes VIP, à Roda do Fosso, em sítios estratégicos, e criar condições para os mídias poderem trabalhar sem ser debaixo de chuva e debaixo de sol. Temos que ter a capacidade, se os telefones não tocarem, de conseguir seguir com este discurso, que nada nos incomoda, nada nos aflige e estamos comprometrados na vitória. Todas as obras de beneficiação, a nível dos camarotes, serão a modernização, porque hoje em dia vamos ao camarote do Sporting e não conseguimos que é lá estar tanta cadeira, tantos copos e tantos armários que aquilo tem. Temos de dignificar o nosso clube, temos de ter um clube do século XXI. Um clube que demonstra a marca Sporting e a nossa grandeza em todas as linhas. É importante, muito importante, remodelar e inovar. No que diz respeito às tecnologias, temos um projeto de transformar o estádio num autêntico estádio inteligente. Nós temos de ter a capacidade de ter, estamos sentados e com um simples gesto, rever se o jogador está ou não está fora do jogo. Ver uma imagem em repetição e podermos mandar fotos, captar momentos, ver o melhor momento e enviar para os amigos, para ter no Facebook ou nas redes sociais, que tantos fazem as alegrias de todos os simpatizantes do dia de hoje. Queremos ir à casa de banho, não sabemos se está muita gente, pouca gente, verificamos e tiramos uma senha digital e dizemos olha, falta seis pessoas para poder ir à casa de banho. Olha, então estou à espera, se quer vou beber um cafezinho, ou vou comer um hot dog, ou vou comer um hambúrguer. O futuro está nos processos digitais. Quanto mais virtual for o estádio, quanto mais acesso nós tivermos, melhor a publicidade podemos ter. Mais spots de publicidade nós estamos a vender, mais youtubers irão comentar, mais acesso aos milhares de milhões de pessoas com a Autónoma de Portugal que estão na China, mas que se reveem no grande Clube de Ronaldo. Temos uma marca, e essa marca é o Sporting Clube de Portugal. Essa marca são as novas fontes de rendimento que nós temos de ter para o futuro. Temos de ter a capacidade de qualquer pessoa no mundo poder ir ao nosso museu, sem se deslocar, entrando dentro da tecnologia, entrando para o museu virtual, ir vendo a taça das taças que nós ganhámos, vendo as taças dos campeonatos de Lisboa, verificando as fotos, ou ver as fotos de Manuel Fernandes ou do Jordão, daqueles símbolos com quem os nossos pais cresceram e tanto nos falam. Temos de ser campeões, mas por isso temos de recuperar o nosso legado, a nossa história e aquilo que faz de nós o maior clube de Portugal. Porque o clube não é só futebol. Nos Paralímpicos temos o maior número de medalhas em Portugal de atletas que vão fazer os Jogos Paralímpicos. Temos atletas olímpicos e modalidades que estão completamente descuradas nos outros clubes e quais nós nos preocupamos constantemente com elas. E é a esse que nós temos de dar a nossa prioridade, no que diz respeito às condições e a tudo. Planeamento estratégico é mesmo isso. Por tudo o que nós construímos, não é para nós, mas sim para o Sporting e para todos aqueles que nos irão preceder. Temos de deixar legado, temos uma nova criatura, temos uma nova visão. Somos a lista B, somos a lista de Zé Maria Ricciardi. Obrigado.